Pedro, o Bahia está no centro das pautas, né? O Bahia está no centro do mercado e do debate sobre mercado no país. Claro que hoje à noite, no Raiz, a gente vai ter a equipe completa e a gente vai voltar para esse tema. É claro que não vai ser apenas uma conversa aqui minha, com o Pedro, com vocês no chat. De noite, nós somos obrigados a aprofundar esse tema para além da especulação, da movimentação do Bahia para ter Everton Ribeiro. Para além disso, como um mercado que parece que tardiamente está entendendo o que aconteceu com a SAF do Bahia, que foi adquirido pelo Grupo City. Pedro, a gente comentou muito isso logo que a SAF foi fechada, né? O quanto foi a notícia em segundo plano, em terceiro plano, no noticiário nacional, se fosse o Santos fechando com o Grupo City, se fosse o Fluminense fechando com o Grupo City, teria dado toda a luz que faltou. E agora, no caso do Cauli, com o Palmeiras levando um não do tamanho do mundo, e agora, no caso do Everton Ribeiro, parece que o mercado acordou, né? Seja bem-vindo, Pedrão, a 2024. Fala, Fred. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigão. Está aí na retaguarda e todo mundo que está ligado. Feliz 2024 para todo mundo. É isso, Fred. Quantas vezes a gente falou que a mídia nacional não estava dando a devida importância à aquisição do Bahia pelo Grupo City, um player do tamanho do Grupo City chegando no Brasil, né? Deveria ser notícia em qualquer veículo de comunicação importante, deveria ser notícia de capa em qualquer veículo. Mas, como você falou aí, né? Se tivesse sido em um time como o Santos, um Fluminense, obviamente a notícia teria reverberado muito mais. E agora, com as movimentações do Bahia para 2024, e daqui a pouco eu quero até falar sobre a diferença de movimentação que o Bahia vem realizando no comparativo de 2023 para 2024, né? Essas movimentações, elas vêm chamando a atenção e, aos poucos, outras pessoas de fora aqui do Nordeste começam também a perceber o que de fato aconteceu com o Bahia no momento em que foi adquirido pelo Grupo City, né? A gente comentava aqui sobre a Bertão Ribeiro e, creio que esse seja o tema principal do mercado de hoje, a contratação de Everton Ribeiro, ela, para mim, ela vai muito além das quatro linhas, né? Ela é um recado importante para o mercado, assim como você também já citou, foi a permanência de Cauli, mesmo com todo o assédio ali do Palmeiras, né? Que tentou, a todo custo, levar o jogador. E eu acho que é um recado importante na medida em que você mostra ao mercado que o Bahia passa a ser um time que consegue ter jogadores como o Everton Ribeiro, um cara que caberia em qualquer time do país, inclusive no próprio Flamengo, tá? Tem muito torcedor do Flamengo que quer a permanência de Everton Ribeiro, claro que ele não teria o mesmo espaço que vinha tendo em anos anteriores, já teve menos espaço em 2023, mas ainda assim eu acho que era um jogador que caberia no elenco do Flamengo, iria ser importante, assim como teve sua importância também no ano passado, já com menos espaço. Então é um recado que o Bahia passa ao mercado e a partir disso o Bahia passa também a ser atrativo a outros jogadores que poderiam, até pela falta de informações a respeito do Grupo City, que poderiam ver o Bahia como uma opção não tão interessante em termos esportivos. Eu certamente acho que o Bahia em algum momento já teve dificuldades de contratar atletas, porque o cara olha a proposta do Bahia e olha a proposta do Inter, ele fala que o Inter talvez seja mais interessante esportivamente. E a partir do momento que o Bahia consegue convencer jogadores como o Everton Ribeiro a vir para o Bahia, e obviamente a gente está falando aqui baseado nas notícias que foram divulgadas, o Bahia ainda não confirmou a contratação de Everton, mas a partir desse momento o Bahia mostra também para jogadores, para outros clubes e para empresários que tem capacidade de ter jogadores desse tipo no elenco e passa a ser atrativo também a outros jogadores. Então para mim é uma contratação que vai muito além das quatro linhas. A gente já discutia aqui internamente com o Rodrigão, antes do programa IAUA, a gente já falava sobre o quão o Everton Ribeiro pode ser importante ou não, tecnicamente, e obviamente a gente vai trazer também esse aspecto técnico, vou trazer a minha opinião do que eu acho sobre a contratação de Everton Ribeiro, mas para começar aqui de largada no mercado, eu acho que existe um recado importante sendo dado ao mercado pelo Bahia. É isso, Pedro, e como eu falei aqui, a gente vai naturalmente aprofundar esse debate. Cássio está voltando das férias forçadas dele aí na praia e ele já garantiu presença hoje à noite, a gente tem minhoca, tem uma equipe completa para aprofundar esse assunto, mas a vontade de falar também agora ninguém vai controlar. E eu acabei até de dar um retweet em cima do comentário de um analista de mercado que eu vou até ler aqui, que foi o Ami Somoji. A tweetada dele, eu considerei assim, absurda. Achei assim, um incômodo, um incômodo com uma dança de mercado, achei assim, desproporcional. Ele escreve o seguinte, o Bahia não tem recursos para contratar com 30% de aumento Everton Ribeiro do Flamengo. Bahia quase rebaixado com receitas baixas. Isso é possível porque tem o Grupo City, avaliado em 5 bilhões de dólares. A SAF é uma realidade. Temos que criar um controle urgente. E aí, eu escrevi o seguinte, o Rodrigo até já colocou aqui na tela para quem está assistindo no YouTube. A gente está vivendo uma época que nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, eles acabaram com o mercado. Eles controlam o mercado de um ponto, de uma forma que o terceiro reserva do Palmeiras, o terceiro reserva do Flamengo. Os atacantes que nem são relacionados para o jogo seriam titulares absolutos em sete equipes da Série A. E essas sete equipes, elas não têm nem acesso. Não é que eles foram mais espertos e contrataram jogadores por possibilidade de mercado, não. É que o Goiás é que o América Mineiro, os que subiram agora, Juventude, Criciúma, eles não têm a menor chance, a menor chance de abrir uma negociação com um jogador desse. Seja para pagar as luvas, para dividir salário, para fazer como faziam antigamente, vamos fazer um marketing, vender camisa. Isso acabou. O cara está ganhando um milhão de reais, está ganhando 800 mil reais para treinar e não ser relacionado no Palmeiras, no Flamengo. E aí você vê um Goiás da vida. O Goiás é um clube que jogou Série A a história dele toda. Você vê o Goiás com um elenco todo formado para o Série B. O elenco que o Goiás disputou a Série A. É um elenco inteiramente de Série B. Inteiramente de Série B. O que o Criciúma, o que o Juventude está montando são elencos de Série B. Porque o mercado da Série A está longe, muito longe de ter um mínimo de equilíbrio. Nunca teve. Nunca teve. Aí vem o Asaf, no caso o Grupo City, injeta dinheiro no Bahia e não fez o Bahia ser mais rico do que Palmeiras e Flamengo, não. O Bahia não pode pegar um jogador do Palmeiras, não pode tirar um jogador do Flamengo, não. Do Grêmio, não. Agora, pode pegar oportunidades. Aquilo que eu falei, porque nem oportunidade estava tendo acesso. Pode pegar oportunidades. E o que está acontecendo nesse movimento do Bahia pegar a Averton Ribeiro? Está desequilibrando o mercado? Não, ele está equilibrando um pouco o mercado. Mas um time que não tinha acesso, agora tem. E aí, o cara já sugere um controle. Ou seja, a Crefisa pode colocar um rio de dinheiro no Palmeiras e está tudo bem. O Flamengo ter toda sua drenagem de dinheiro e está tudo bem. Mas se o Bahia tiver a chance de dizer um não ao Palmeiras ou tiver a chance de trazer um reserva que o Flamengo está patinando na negociação, querendo dar uma segurada nos valores, no tempo de contrato, isso é oportunidade de mercado. E assim, é impossível que já esteja incomodando tanto. É impossível. Assim, se o Bahia não formou o time mais forte do país, o Bahia não desequilibrou em nada o mercado brasileiro. Pelo contrário, o Bahia está se colocando como um time capaz de montar o elenco e de brigar por uma vaga na Libertadores. não pode não, é proibido, tem que ficar assistindo, tem que perder de 1x0 e ser elogiado no outro dia. Rapaz, que grande luta, que grande entrega o bom trabalho de Rogério Senna, endureceu aqui, perdeu por 2x1, que grande entrega, parabéns, voivô, não sei o que. Não, tem que incomodar. E se o Grupo City escolheu o Bahia, é porque o Grupo City enxergou no Bahia os elementos ideais de um grande clube. e vai acontecer, viu, com outros. Porque os clubes do Nordeste são grandes clubes. Você tem o Bahia, você tem o Esporte, o Ceará, o Fortaleza, Nauta, Santa Cruz, Vitória, são grandes clubes. Eles não devem em capacidade de alcance a Fluminenses, Botafogos da vida, não. eles são capazes de gerar, né, porra, o Bahia tá entre as maiores receitas do campeonato brasileiro de forma recorrente, Pedro. É o time que tá sempre entre os que mais leva torcedor ao estádio de forma recorrente. Fez um campeonato miserável em 2023 jogando embaixo sem empatia nenhuma com o treinador, com o Paiva, sem empatia com os jogadores. Não era um elenco de ídolos, não era um treinador. Porra, e tava lá. Quantos sócios o Bahia tem hoje? 55 mil. Quanto, Pedro? 55 mil, combateu 55 mil recentemente. 55 mil sócios. Então, assim, o Bahia sempre teve tamanho pra estar no jogo. O Bahia é o primeiro campeão nacional, pô. Sempre teve tamanho pra estar no jogo. Ele nunca teve dinheiro pra estar no jogo. Agora que ele tem querem mudar a regra do jogo, pelo amor de Deus. E aí, tem um ponto, Fred, que, assim, pra início de conversa. É óbvio que o fair play financeiro é algo benéfico ao futebol, tá? Acho que isso não tá em debate aqui. Claro! O problema é quando ele entra em debate no Brasil, né? Exatamente. E aí, você trouxe aí o exemplo de Flamengo e Palmeiras. E eu até amplio aqui pra clubes extremamente endividados e que sempre investiram rios de dinheiro mesmo sem poder pagar. Cruzeiro foi assim, o Vasco... Botafogo, porque ele tinha de Sidoff. Botafogo. Botafogo, atumado na lama, trouxe Sidoff. Exatamente. E esse seria o principal alvo, né, de um fair play financeiro aqui no Brasil. O fair play financeiro existe pra tentar trazer uma gestão mais profissional, mais equilibrada financeiramente pras equipes, né, que elas não gastem aquilo que não podem... Aí é óbvio que os aportes, eles também, os aportes dos investidores, eles também são controlados no fair play financeiro que existe na Europa. Mas eu sequer acho que o Bahia seria um dos times mais prejudicados quando o fair play financeiro entrar em vigor no Brasil, se é que um dia isso vai ocorrer, né. Outras equipes seriam muito mais prejudicadas do que o Bahia. Claro que nesse momento, no momento em que o Grupo City está aportando dinheiro, o Bahia também teria que recuar um pouquinho, né, em relação a esses investimentos. Mas os aportes, primeiros, eles não são proibidos e segundo, o Grupo City, a tendência é que os aportes do Grupo City eles comecem a ser menores na medida em que o tempo for passando, né. O Grupo City não vai aportar dinheiro eternamente no Bahia. A ideia é que o Bahia seja rentável a longo prazo, a longo prazo, né, que o Bahia consiga caminhar com suas próprias pernas. E sobre Everton Ribeiro especificamente, o investimento, eu quero lembrar que Everton Ribeiro é um jogador livre no mercado, tá? Então, sequer houve um, sequer vai haver um pagamento, né, o Bahia não vai adquirir um jogador, no caso de Everton Ribeiro, vai obviamente arcar com os salários e foi esse o ponto que a minha sombrage trouxe, mas o Bahia já vinha com uma receita crescente nos últimos anos e eu até acho que o Bahia, pré-SAF, né, o Bahia não conseguiria trazer Everton Ribeiro, mas não conseguiria muito mais por não ser atrativo a jogadores como Everton Ribeiro do que por uma questão financeira. O Bahia poderia se apertar ali, talvez fosse até um investimento irresponsável, tá? E até vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas a capacidade financeira ela até existiu, o Bahia tinha condições de pagar alto salário já, não no nível de Everton Ribeiro, mas se esticasse um pouquinho, ainda mais agora nesse momento em que o Bahia conseguiu zerar suas dívidas por conta do aporte do Grupo City, é bem verdade, mas o Bahia hoje é um clube sem dívidas, isso facilita também, faria com que o Bahia conseguisse ter salários mais altos, independentemente de haver ou não um aporte financeiro nesse ano, o aporte do pagamento das dívidas já foi realizado em grande parte, o Bahia está quase sem dívidas hoje, e isso obviamente facilitaria muito a gestão financeira do Bahia daqui pra frente. Então pra mim não seria nada do outro mundo o Bahia trazer um jogador com um salário pelo menos próximo ao que Everton Ribeiro ganha hoje. O Bahia não conseguiria trazer por não ser atrativo, é uma outra questão, mas financeiramente talvez houvesse espaço ainda mais nesse momento de crescimento de receitas do Fortaleza, qual é a receita do Fortaleza, o orçamento de receita do Fortaleza para ser 250 milhões para 2024. O Bahia podia trazer Everton naquela conta, se ele se machucar é um dano dos acudas, se ele não jogar é um dano dos acudas, um sacrifício, uma responsabilidade financeira que os fulminos aqui já fizeram outras vezes. Não seria inédito você fazer um aporte, um tudo ou nada, mas de fato a diferença é que agora pode trazer e vai atrás de Santos e vai atrás de outros, não é filho único. O que eu estou dizendo, não é só Everton Ribeiro, o não as propostas sobretudo do Palmeiras para a Cauli estão pesando nessa conta também. São dois movimentos muito contra a cultura que o Bahia fez nas últimas semanas. E aí, fazendo essa comparação da época pré-SAF, se o Bahia estivesse contratando Everton Ribeiro com uma associação, eu já disse que financeiramente acredito que seria possível em 2024 o Bahia contratar Everton Ribeiro, seria uma irresponsabilidade e eu me colocaria contra, porque você, como o Fred falou, o Bahia traria Everton Ribeiro num movimento de ter que abrir mão de contratações importantes e caras também em outras posições. Então, num cenário pré-SAF, eu me colocaria bem contra uma contratação como essa. Mas no cenário atual em que um investimento que será feito em Everton Ribeiro, ainda mais sem necessidade de compra, já que o Atlético está livre no mercado. Você não precisando deixar de fazer outros investimentos porque está fazendo esse investimento em Everton Ribeiro, para mim, é uma contratação bem benéfica para o Bahia. Eu acho que é um jogador que por mais que ainda não esteja no auge e de fato não está, a gente sabe disso, acho que todo mundo sabe que Everton Ribeiro não está no auge, mas eu acho que é um jogador que ainda pode ajudar muito o Bahia nesse cenário de não ser a grande peça do ano, um time que vai jogar todo em função de Everton Ribeiro. Nesse cenário que se desenha, para mim, é uma contratação bem-vinda. Pedro, e vamos aprofundar um pouco essa questão, você já entrou nela, e eu acho que o ponto, você já entrou pelo ponto-chave, sabe Pedro, que é isso. Uma coisa é a gente debater Everton Ribeiro dentro de um sacrifício financeiro que deixaria outras posições vulneráveis e naquele cenário que a gente já viu essa experiência no Bahia. Acho que o Bahia e o esporte são os clubes que mais fizeram, na verdade, esse tipo de movimento. Acho que Fortaleza e Ceará fizeram menos. É porque o Bahia e o esporte fizeram numa época mais difícil de pagar, digamos assim. E aí eu lembro o caso do esporte com o André, a segunda passagem de André. O André recebia acho que 400 mil reais, o que pra época era algo assim muito, muito pesado e que obviamente minava o resto do orçamento do esporte. E aí teve um momento que o André não queria mais ficar no esporte, não quis jogar um jogo do esporte pela Copa do Brasil, porque tinha uma negociação, me fugiu o time que o André tinha proposta. Ele tinha uma negociação pra ser feita e começou a dar o Miguel. E aí cria um problema enorme, porque o esporte não tem como jogar duro com um atleta de 400 mil. Porque o esporte não pode dar o luxo, tá, o pessoal já lembrou aqui no chat que era pro Grêmio, o esporte não poderia se dar o luxo e dizer assim, que aí não? Então fica aí dando volta ao redor do campo, vai passar a temporada aqui, dando volta ao redor. Porque o Grêmio faz isso, o Palmeiras faz isso, o Flamengo faz isso. Quer jogar não? Tem problema não. Treina aí. Como é que o esporte pode pagar, podia botar um cara de 400 mil pra treinar? A mesma coisa Everton Ribeiro no Bahia raiz. O Bahia podia trazer Everton Ribeiro ganhando 800 mil reais. Ganhando 900 mil. Podia. Agora, se Everton Ribeiro machuca, começa a ter dozinha, começa, ah, esse jogo lá do Bahia não não quero ir. Aí, meu amigo, era um prejuízo. Aí você tem que repensar no porte da negociação. Mas, em um cenário que Everton Ribeiro vem compor, ele vem compor. Ele é um astro. É o cara que disputou a Copa do Mundo, pô. A Copa do Mundo faz um ano e dois meses. Não foi nem no meio do ano. A Copa do Mundo foi em novembro e dezembro. A Copa do Mundo faz um ano e um mês. Há um ano e um mês ele estava na seleção brasileira. Então, é óbvio que a gente não está falando de um jogador em decadência na carreira. Não está. Já fez a curva? Já. Já fez a curva. Ele não tem, ele não está em crescimento. Ele não vai render no Bahia mais do que rendeu na vida toda. Mas ele pode render no Bahia mais do que rendeu em 2023 no Flamengo. Pode jogar mais, pode ter mais espaço, pode encaixar melhor. Tem Cauli ali, não sei como o Rogério Senna vai armar o time. Pode ter os dois, pode não ter os dois. Pode ter variações. Então, acho que sim, é um reforço interessante, mas que muda o perfil, né, Pedro? Eu acho que é o primeiro reforço do, se vier, se for confirmado, do Grupo City nesse perfil. É um perfil mais Bahia raiz, querendo ser grande, que era, toda vez que tinha dinheiro sobrando, os clubes daqui dão um tiro desse. assim, que é o reforço que o torcedor gosta, né, mas que nem sempre rende. Bem diferente do que foi passado, né? Exatamente. E só antes de entrar nessa sua pergunta, você deu exemplos aí do esporte, mas o Bahia foi vezeiro também em trazer atletas em fim de carreira, né, e concordo que não é nenhum caso. É, o Bahia trouxe Goulart, Goulart recentemente, né, que estava aqui e não está perfeito ainda. O próprio Fernandão, que era um ídolo do Bahia, né, e que a contratação foi muito pedida, mas o Bahia fez um esforço muito grande para ter Fernandão de volta, e no momento em que tinha até Gilberto para a posição, né, que também era um ídolo, e o Bahia ficou ali que talvez com os dois... Lembrar a Elisa que pela mojou nada do Bahia. É, é terrível. E quando você, quando o Bahia trouxe Fernandão, o Bahia tinha ali basicamente os dois maiores salários do elenco voltando posição, né? Então, era algo bem questionável, assim, ao meu ver, mas é cansoso ter jogadores desse tipo. Sobre essa mudança de perfil, né? Em 2023, o Bahia investiu muito mais do que era acostumado até 2022, antes da SAF, em aquisição de jogadores, né? O Bahia investiu mais de 100 milhões de reais em aquisições. Mas eram movimentações, assim, muito diferentes das que a gente começa a ver agora, né? E aí, vale lembrar, o Bahia ainda não anunciou ninguém, tá? O que a gente tem até agora são notícias, não são informações oficiais, mas pelo perfil dos jogadores que vêm sendo noticiados, a gente já consegue ver uma mudança de característica, né? Das contratações. No ano passado, o Bahia fez investimentos em jogadores que, eu diria até que não eram jogadores assim, inacessíveis ao Bahia Associação. O Bahia, por exemplo, poderia ter trazido Caulim em um determinado momento ali, uma oportunidade de mercado, poderia ter trazido Caulim por empréstimo lá da Bulgária, o cara que estava lá na Bulgária. Mas jamais pagaria 13 milhões, jamais. Exatamente, a questão é essa, a questão é essa. O Bahia poderia ter trazido até Chaves, que foi a maior contratação da história, poderia ter trazido por empréstimo do Atlético Nacional. Mas o Bahia optou por fazer aquisições, por ter aqueles jogadores em definitiva até com uma forma de investimento, você tem ali bens que você consegue revender daqui a alguns anos, você usufrui dele tecnicamente e depois você consegue revender por preços maiores futuramente. Foi isso que o Bahia fez. Então, eu acho que em 2023 o Bahia, ele mudou o patamar financeiro sem necessariamente ter mudado o patamar técnico. Tanto é que o resultado do Bahia em 2023, pegando o ano como um todo, foi um resultado de um ano ruim do Bahia pré-SAF. O Bahia foi eliminado da Copa Nordeste, que é o campeonato baiano, é bem verdade, que enfim, não precisa nem comentar, e lutou até o fim uma luta desgraçada para conseguir fugir do rebaixamento. Um ano clássico do Bahia pré-SAF. Um ano ruim. Então, por mais que o investimento tenha sido muito alto, e isso obviamente traz inúmeros pontos positivos, o Bahia pode se tornar sustentável ao longo do tempo, por ter o direito sobre atletas como Diego Rosa, enfim, atletas que não trouxeram um ganho técnico importante em 2023, mas que podem daqui a alguns anos render alguma coisa financeiramente, o próprio Chaves, que depois acabou sendo emprestado. E esse aumento financeiro não foi acompanhado do crescimento técnico muito claro. Financeiramente, o Bahia gastou muito mais e a evolução técnica foi em menor proporção, uma proporção muito menor, dicas de passagem. O que a gente vê agora em 2024 é continua o crescimento financeiro, o Bahia passa a gastar ainda mais do que gastou em 2023, pelo que a gente vai percebendo até aqui, e agora também vai contratando jogadores que seriam impossíveis em um Bahia pré-SAP. Já falei sobre a Averton Ribeiro. A Averton Ribeiro seria impossível nem tão financeiramente, mas muito mais por não ser atrativo ao jogador. O Bahia não ia conseguir trazer a Averton Ribeiro nesse momento. Era impossível. Era impossível o Bahia estar contratando a Averton Ribeiro se não fosse a SAF. Então, a partir desse momento, das especulações que vêm aparecendo, das notícias que aparecem, a gente vê que o Bahia começa também a dar um passo técnico importante. Não dá para dizer que vai ter um passo ainda em termos de resultado. O resultado a gente só vai ver com o tempo. A gente não sabe ainda. O Bahia vai montar um time muito mais caro do que em 2024? Parece que sim. E aí, claro que há uma tendência de resultados melhores, mas a gente ainda precisa ver na prática como isso vai acontecer. Mas para mim já está muito claro que há uma evolução técnica muito clara em relação ao ano passado do perfil de jogadores. Pedro, a gente teve especulado recentemente Jean Lucas, Maurício e agora numa dedução ainda dentro daquela entrevista de Preto Casagrande que circulou dentro de uma especulação de junção de informações começa a circular o nome de Sanches atacante chileno. São esses os nomes que estão circulando. Não tem mais algum? Maurício ou Jean Lucas já teve alguma reversão? Como é que está? Me atualiza aí das últimas notícias que chegaram até você. Não precisa ser nada bastidor, primeira mão não. O que você tem acompanhado? Exatamente. Eu acompanho por fora. Não faço apuração de nada. As informações não chegam, mas acompanhando as notícias que chegam a gente tem de fato Jean Lucas e Maurício como jogadores que seriam alvos do Bahia e agora Everton Ribeiro e tem também essa informação trazida por Preto de um atacante. E assim, Preto ele falou, ele deu dicas, ele deu pistas de quais poderiam ser os atletas. Ele não chegou a citar nome de ninguém, falou ali que seria um jogador de seleção sul-americana, jogador importante para sua seleção. e aí a torcida foi trazendo diversos nomes, né? Um dos que apareceu foi Sanchez, falaram também Cavani. Muitos nomes foram trazidos, mas tudo ainda baseado nessas dicas de Preto, né? É difícil a gente ainda tentar fazer uma análise do que seria uma vinda de um atleta específico desses que foram trazidos. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Preto tem historicamente acesso a esse tipo de informação? É uma fonte que a gente pode considerar uma boa fonte ou é novidade ele dando perua de possível reforço? Então, velho, Preto é um cara que ele circula muito no meio do futebol, né? Ele jogador, foi treinador do Bahia, inclusive. Então, ele tem muitos amigos dentro do futebol e por conta disso, certamente, ele tem ali informações que são de fato verdadeiras, né? Ele, embora ele tenha sido comentarista em algumas rádios aqui da Bahia, que eu saiba no último ano, ele não estava em nenhum veículo de comunicação. Ele vem começando a partir de agora a soltar algumas notícias como foi de Everton Ribeiro, por exemplo. Ele foi o primeiro cara ontem que disse que Everton Ribeiro estava acertado com o Bahia, estava procurando casa no Bahia, depois Antônio Neto de noite que já trouxe que Everton Ribeiro assinaria na quarta-feira e mais tarde também a ESPN citou o acerto de Everton Ribeiro. Mas o primeiro que falou assim que o acerto estava muito próximo foi preto. E talvez por isso até essa segunda informação do atacante ela tenha reverberado ainda mais porque foi o cara que já trouxe também a informação de Everton Ribeiro. Ele não foi o primeiro na verdade o próprio Yuri Santana já vinha trazendo bastidores dessa negociação o Bahia estava atento ao mercado a situação de Everton Ribeiro que não estava renovando com o Flamengo mas ontem é que as notícias elas foram mais em relação ao possível acerto. Mas assim é pouco novidade preto começar a dar notícias não é algo que vem ocorrendo desde sempre a partir de agora que ele começou a trazer mais informações criou um canal no YouTube e eu acho que Everton Ribeiro se confirmando ele já vai ser um sinal de que as informações dele de fato são informações de credibilidade justamente por ser um cara que tem conhecimento do futebol tem muito amigo as informações chegam acho que muito do que preto diz vem muito desse relacionamento dele dentro do do futebol Ô Pedro Alex Sanchez criava a posição de Everaldo Rapidinho em relação a atacante a questão do atacante eu acho que é muito pouco ainda pra gente especular algum nome específico ele não soltou nenhum nome então eu vejo essas vou chamar de notícias mas comentários sobre esses de Sanchez pra mim é muito cedo pra você ainda pensar em contratações como essa pode ser você prefere Everaldo por enquanto por enquanto deixa Everaldo peraí peraí inclusive é uma posição que o Bahia precisa contratar precisa contratar com urgência eu já disse que eu aceito eu já disse que eu aceito muito feliz não é um Everaldo liberado pra série B exatamente Everaldo numa série B eu acho que é um cara interessante é muito Deus e é interessante até pra ser um banco acho que Bahia deveria dispensar Everaldo acho que pra ele ser uma segunda ou terceira opção ali interessante deve ser os momentos em 2023 não dá pra ser a referência não dá pra ser a única opção no ataque como foi em 2023 não daria mesmo se não tivesse saco Bahia Bahia Raiz Everaldo no ataque não era um bom nome pra ser o principal centroavante do time eu acho que na medida que o Bahia vai esticando um pouco mais seu poder financeiro é necessário que você tenha uma opção melhor do que a Everaldo ali como centroavante eu cheguei a ler uma notícia não sei se passou por você essa notícia e que os empresários de Gilberto iam tentar né seria um movimento ao contrário né o Gilberto tentaria se colocar no Bahia chegou a ler essa notícia Pedro sim tem circulado aqui na Bahia tá Gilberto é um cara que é ídolo de boa parte da torcida pra mim nos últimos anos sem dúvida nenhuma o melhor centroavante passou por aqui parado é e ele tem um carinho pelo Bahia e teve uma temporada muito ruim no Cruzeiro né foi o clube que ele jogou melhor na carreira foi o Bahia foi e por mais tempo e por mais tempo Gilberto é aquele cara que passou por muitos clubes né e eu acho que em 2000 se você for comparar por exemplo Gilberto a Everaldo eu não tenho dúvida que eu prefiro Gilberto tá mas diante do que a gente percebe que vai ser um investimento do Bahia em 2024 não sei se Gilberto estaria assim na na minha principal prateleira o cara que o Bahia precisa ir atrás acho que é muito pelo histórico muito pelo carinho que o torcedor tem por Gilberto acho que isso acaba pesando muito mais na análise do que o momento atual de Gilberto o ano de 2003 Gilberto foi muito ruim foi muito ruim no Cruzeiro no início do ano se você perguntar se eu queria Gilberto no início do ano de 2003 eu queria hoje eu já tenho um pouco mais de pé atrás um cara que já tá em um outro momento assim de carreira e a depender do que o Bahia deseja nessa temporada talvez Gilberto não seja o nome ideal se você disser pra mim Gilberto tá vindo pra ser ali uma segunda opção centroavante beleza vale mais ou menos é parecido com Everaldo Everaldo acho que no banco é útil Everaldo Gilberto no banco seria útil também seria interessante você ter um cara como ele no alívio aqui no chat o nome por incrível que pareça os torcedores do Bahia não aprovariam o retorno nesse momento da história você vê aí o Lucas Remedio não faz mais sentido ele jogar no Bahia a chave da turma virou a conta a turma abraçou a conta a conta do positivo o saldo verdinho dinheiro infinito exatamente e assim Fred eu vejo muita gente muitos torcedores do Bahia querendo mesmo virar a chave do Bahia 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 e nesse sentido há até uma resistência a jogadores que passaram aqui saíram notícias de Gregory que poderia ser mais um jogador que voltaria ao Bahia e mesmo o nome de Gregory foi questionado por parte da torcida por entender que atletas que passaram aqui em outro momento deveriam manter ali a história viva e tal mas que não seria mais o momento de voltar para o Bahia o Bahia numa nova realidade um novo patamar financeiro eu acho que não dá para ser assim tão 8 ou 800 tá tipo eu acho que alguns atletas que passaram no Bahia poderiam voltar e Gregory eu acho que até um cara que agregaria também acho esse eu acho bem útil se é Rafael por exemplo se é Rafael que quisesse voltar para o Bahia receba assim de braços abertos Arthur 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 também mas ainda assim eu vejo essa resistência sabe acho que é querer deixar para trás totalmente os jogadores que estiveram aqui num momento em que o Bahia ainda não era saf e partir para um momento completamente novo eu entendo eu entendo essa vontade de querer algo completamente diferente algo novo mas também não precisa ser tão brusco assim eu concordo Pedro eu concordo é isso como eu falei a gente voltará ao tema Bahia hoje à noite hoje à noite tem raiz a primeira edição do ano a gente vai passar um balanço de todos os clubes e é inevitável que parte do que a gente debateu aqui volte porque a gente vai aprofundar muito ainda da questão do fair play financeiro eu acho que esse tema ainda dá para conversar muito tempo além da minha visão e da de Pedro que a gente já trouxe aqui um pedaço delas agora vai ter a visão de mais gente para aprofundar esse debate e para mergulhar Pedro uma última questão do Bahia se incomoda não ter reforço dia 2 de janeiro ou está tranquilo por toda essa perspectiva essa mudança de forma de gestão não tem o calendário urgente cara assim eu preferia já ter alguns nomes até para sentir o que será o Bahia de 24 para perceber pelos primeiros nomes inclusive eu não acho que o Bahia vai deixar de trazer jogadores mais jovens como fez ano passado eu acho que isso ainda vai acontecer eu queria ter alguns nomes já oficializados pelo clube acho que não vai demorar não acho que essa semana até porque o Bahia já se representa no dia 6 eu acho que sei lá amanhã ou no dia 4 até o dia 4 a gente já deva ter alguma coisa o Bahia se representa no dia 6 e vai para o frio e vai para o frio vai para o frio viaja no dia 9 para Manchester que foi outra outra movimentação assim do Bahia que deu gerou debate algumas pessoas acham que não é muita vantagem você fazer a pré-temporada em Manchester e eu até acho que existem pontos negativos sim mas eu particularmente vejo muito mais pontos positivos do que negativos principalmente por algo que a gente falou aqui de Everton Ribeiro que é a imagem que você passa o recado que você passa ao mercado você mostra ao mercado que o Bahia agora faz parte de algo maior você dá mais visibilidade à parceria do Bahia com o Grupo City você mostra que o Bahia abre portas que você está no Bahia e dá acesso mais fácil a times como o City a gente dá um acesso mais fácil ao mercado europeu mais do que isso passa um recado até para os jogadores que estão aqui dentro do Bahia já você deixa claro onde é que eles estão que as vezes o cara fica aqui na cidade picolô e ele acha que é só aquilo ali mas na verdade o Bahia faz parte de um conglomerado que é muito maior e eu acho que em relação a esse aspecto é muito importante você passar esse recado para o mercado acho que você consegue convencer jogadores ou fazer parte do Grupo City e todas as movimentações que você fizer dando visibilidade à parceria do Bahia com o Grupo City não é nem uma parceria o Grupo City é o dom do Bahia todas as movimentações que você fizer dando visibilidade a isso são positivas em termos de mercado não são necessariamente ganhos de imagem perante o torcedor eu não acredito nisso não acredito que a pré-temporada Manchester gere um ganho de imagem internacional do Bahia não é isso mas em termos de mercado eu acho muito positivo e acho muito positivo em termos técnicos também para a temporada e aí não necessariamente por ser em Manchester eu acho que você fazer uma pré-temporada onde você consegue concentrar o grupo inteiro de jogadores é positivo por si só eu até coloquei no Twitter podia ser em Atbaia mas se tem o CT do Manchester que é o melhor do mundo à sua disposição é melhor ir para lá mas está frio eu sei que é um frio retado e esse é um ponto de fato negativo mas também não é bom você fazer uma pré-temporada com 32 graus eu estou aqui na sala hoje esqueci de ligar o ventilador que estou suando aqui talvez em relação a esse ponto algum fisiologista possa até me corrigir mas eu acho que fazer uma pré-temporada no frio não acho que seja um problema tão grande já que você também faz a pré-temporada em calor de 32 graus que também não é ideal e aí vi gente até falando pô vai fazer a temporada no frio para depois jogar em Feira de Santana mas ninguém desaprende a viver no calor em nove dias o cara vai voltar de Manchester em dez minutos ele já está adaptado o calor aqui porque o cara mora aqui então eu acho que ninguém vai se desacostumar do calor que vai enfrentar aqui na Bahia por conta de nove dias em Manchester desacostuma um pouquinho desacostuma um pouquinho mas nada você reclama você continua reclamando mas você sofre você não deixa de fazer nada porque está calor o cara voltar o cara vai falar assim cacete está foda aqui mas recebe aquele bafo quente no aeroporto não é fácil depois vai jogar logo depois pega um joguinho em Feira de Santana em Jacuípe você não desaprende você não desaprende o barulho o Pedro eu acho que em relação a essa eu acho que existe eu percebo isso nas redes sociais no Twitter acompanhando torcedores do Bahia eu acho que hoje existem dois perfis de torcedores tá tem um perfil que abraçou totalmente a questão City abraçou totalmente e quer ver o Bahia cada vez mais incorporado e tem o outro que eu sinto que ele quer usar todos os benefícios do City mas tenta esconder ao máximo essa relação ele não gosta tanto de ir treinar no City é como se ele ainda ele quisesse ver o Bahia com todos os benefícios financeiros que o grupo City traz mas uma fantasia de que é o mesmo Bahia eu pensei muito isso que quando você vai que o time vai treinar em Manchester você está desconstruindo um pouco a imagem do Bahia do Esporte Clube Bahia de toda a história aí você está trazendo a imagem mais atual que é isso veja só pra que pagar a Tibaya se eu tenho um Manchester de graça que é meu então assim é eu acho que tem um pouquinho esse perfil tem torcedores que odeiam aquela camisa mais azul clara tem um grupo muito com medo de cair nessa provocação de internet que não existe mais Bahia de que é City não sei o que alguns ainda não se relacionam bem com isso e tem o torcedor também que é contra o Bahia ter sido vendido pro City mas vai diminuindo com o tempo vai diminuindo veja só já é bem pequeno a venda foi aprovada por 99% dos sócios 99% então a aprovação ela é maciça assim mas existe existe esse perfil que você citou existe o perfil também de torcedores que são contra 1% e é válido também não está errado o cara ser contra a venda do City não está tudo certo são perfis diferentes e acho que as opiniões elas precisam ser respeitadas existe também o pessoal que comprou muito a ideia do grupo City tende a criticar aquele que é contrário eu acho que isso é um grande erro existem argumentos para ser contra a venda de qualquer clube e esses argumentos essas opiniões elas precisam ser validadas falei muito disso com amigos na época em que as negociações elas estavam ocorrendo mas em geral eu vejo como eu falei a venda ela foi aprovada por 99% e eu ainda vejo uma aprovação muito grande da torcida em relação a venda se essa eleição acontecesse de novo a aprovação seria maior foi 99% não dá para ser 100% eu acho que seria menor eu acho que a temporada de 2023 algumas pessoas acabaram ficando com um pé atrás algumas pessoas que foram a favor da venda em 2023 mas o final feliz tinha sido rebaixado mas o final feliz é isso e assim já era o primeiro ano eu acho que a grande maioria da torcida entende e entenderia mesmo em caso de rebaixamento que o projeto a longo prazo ele obviamente haveria uma desaceleração nesse primeiro momento com o rebaixamento mas se você fizesse a votação no dia seguinte o rebaixamento seria aprovar de novo o que eu percebo é isso muita gente por mais que o ano de 2023 tenha sido decepcionante dentro de campo eu ainda vejo muita gente confiante no projeto do Bahia com o grupo SIT do Bahia e do Bahia